É que enquanto a criançada curte as férias, os pais já estão batendo as pernas entre as papelarias em busca dos melhores preços para economizar na hora de comprar os materiais da escola. Para as papelarias, claro que esse momento é de pensar nos lucros. A Manu é mãe de dois filhos e percebeu um aumento no valor do material escolar. Para conseguir o melhor preço, além de fazer orçamento em várias papelarias, ela também opta pela compra coletiva. Às vezes alguma tem empresária, tem CNPJ, a gente compra junto também. Já fizemos isso há alguns anos, que fica bem mais em conta. Tem até papelarias que dão desconto quando você compra em maior quantidade. Para esse economista, a estratégia funciona. Mas também tem outras alternativas para quem busca um desconto na hora de comprar o material escolar das crianças. Realmente pesquisar na cidade ou as lojas, vamos supor, eu tenho dois filhos, né? Comprar já dos dois de uma vez, pode ser que seja uma alternativa, entendeu? Às vezes se a pessoa tem um cartão de crédito, normalmente as lojas conseguem parcelar sem juros, né? Então você consegue diminuir esse custo mensal, né? Aquele gasto, porque no começo do ano já tem bastante gasto. Então tentar parcelar isso em cartão. Enquanto os pais buscam alternativas para economizar, o proprietário desta papelaria comemora. É que o faturamento de janeiro corresponde a três meses de vendas. E esse ano, em relação a janeiro do ano passado, a gente tem uma expectativa de um aumento de 15% nas vendas. E os produtos já estão a todo vapor. Todo ano tem ministro da nossa cidade. Então as novidades disso é que acrescenta nas vendas para a gente. E tem opções para todos os bolsos. A gente solicita para que os pais venham até a loja. Porque vindo até a loja, eu tenho um lápis de tantos reais, mas eu tenho um outro que faz alguma coisa a mais, que tem alguma coisa de diferença. Então foi pouca diferença. Então você mostrando a mercadoria, o pai às vezes se satisfaz com um item melhor e leva. É, e uma dica agora também de pai de repórter que já fez várias matérias sobre esse assunto. Não leve a criança junto, porque daí a criança vai olhar aquele material que mais agrada os olhos. Se você for fazer a vontade do filho, com certeza a sua compra do material vai ficar muito mais cara. Então dá um jeito de deixar a criança em casa com alguém e vá à papelaria sozinho ou sozinha fazer esse investimento. Obrigado. Obrigado.